Esperado, desejado o dia, o céu se abrindo em festa vai anunciar o amor. Não demora, vale até surpresa, pra que ficar à porta se o meu coração te peça, volta, madre, vem com tu, a doce melodia. Vem enxugar toda lágrima, vem perfume de alegria. Vem celebrar tua justiça, acaba com essa incoerência louca desses diários. Vem enxugar toda lágrima, vem perfume de alegria. E me leva pra descansar contigo, debaixo de uma sombra ao lado do teu rio. Não demora, vale até surpresa, pra que ficar à porta se o meu coração te peça, volta, madre, vem com tu, a doce melodia. Vem enxugar toda lágrima, vem perfume de alegria. Vem celebrar tua justiça, acaba com essa incoerência louca desses diários. Vem celebrar tua justiça, acaba com essa incoerência louca desse diário. Vem, vem enxugar toda lágrima, vem perfume de alegria. E me leva pra descansar contigo, debaixo de uma sombra ao lado do teu rio. E me leva pra descansar contigo, debaixo de uma sombra do teu rio. E me leva pra descansar contigo, debaixo de uma sombra do teu rio.